Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo lança um sistema virtual que vai incluir os bens apreendidos pelas polícias de todo o Brasil. Com a criação deste banco de dados, o novo projeto chamado Check-in deve agilizar a localização e a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Segundo o Ministério da Justiça, a previsão é de que até o final do ano sejam arrecadados R$ 100 milhões para o Fundo Nacional Antidrogas, com os leilões desses e de outros bens. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas vai alimentar as informações do sistema virtual com a ajuda dos estados e do Distrito Federal. Os valores devem ser aplicados em políticas públicas de prevenção e repressão ao tráfico. A partir de janeiro do ano que vem, quem chegar em voos do exterior vai poder comprar até R$ 1.000 em produtos no free shop. Perfumes, óculos escuros e maquiagem das maiores grifes do mundo. Vinhos e bebidas destiladas dos mais diversos países. Chocolates e guloseimas de marcas premium, que não são vendidas em qualquer supermercado. Produtos de um mercado de luxo, que são mais baratos para quem chega do exterior. Quase nenhum viajante resiste a uma passadinha no free shop. Eu costumo passar porque não tenho imposto, né? As lojas da área restrita do aeroporto são isentas de impostos de importação e trazem mais comodidade aos passageiros, que podem comprar esses produtos no desembarque, sem precisar carregá-los durante a viagem. Desde 1991, o limite de compras do passageiro que chega do exterior e passa pelo free shop é de R$ 500. Mas a partir de janeiro do ano que vem, esse limite vai dobrar. Passará a ser de R$ 1.000. A medida vai possibilitar a comercialização de produtos que hoje não são vendidos porque extrapolam o limite, principalmente eletrônicos, como computadores e smartphones. Se estimular a economia, eu acho que pode ser. Se o pessoal consumir mais, isso gerar mais emprego. Pode ser uma tentativa também. Atenção estudantes. Serão divulgados hoje os locais das provas do Enem 2019. Os locais de prova e o cartão de confirmação já estão disponíveis no site enem.inep.gov.br barra participantes. As provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, em mais de 1.700 municípios. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem. As mulheres são a maioria dos participantes. Elas são quase 60% dos inscritos. A maior parte das pessoas também é negra. Mais de 46% se autodeclararam pardos e quase 13% negros. A região sudeste registrou o maior número de inscrições, cerca de 35% dos candidatos ao exame. Em seguida, vem o nordeste com 34% e o norte com 12% dos participantes. O Inep informou que as provas já estão impressas e estão prontas para distribuição. E quem está se preparando para a redação do Enem pode conferir no site do exame uma cartilha com dicas de como fazer um bom texto e quais os critérios de avaliação. Do Rio de Janeiro, Thiago Pimenta para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.